Então, assim, ainda estão participando de audiências, tudo, para ver como que o pessoal do fórum sente, né? O pai, a mãe, se realmente, assim, porque ela está sendo muito honesta até com o pessoal do fórum, de que ela está muito mexida, né? Então, é difícil, viu? E quanto tempo as crianças estão com ela, só por curiosidade? É um ano, um ano e meio. Então, já pensou que depois de um ano e meio, você pega as crianças e devolve para a casa lá de guarda, até o momento de voltar para uma outra família? E outra, quando no prontuário já está lá o histórico de que são crianças que são sempre devolvidas, Jesus, né? Se eu tiver esse prontuário como pai, como provável pai, eu já vou olhar isso e falar, ai, eu não quero essa não, tá? Não é? Eu não sei como cada um reagiria, mas olha a dificuldade disso. Será que os pais também têm acesso a essas informações? Então, e eles ficaram, né? No caso, o casal ficou sabendo isso só agora. Tá. Através da própria psicóloga da praia. Tá. Que aí ela soube que já tinha, que eles já tinham tido esse histórico de serem, de terem sido devolvidos, né? Tá. E ela tem uma questão muito mais específica com o mais velho, né? Que acaba sendo uma coisa, assim, mais difícil, sabe? De uma resistência, de uma rejeição maior. É, as pessoas que estão envolvidas nessa história estão todas aí nesse contexto, nesse momento, né? Estão todas aí envolvidas nessa situação. É só um exemplo que está sendo citado de uma forma onde esse inconsciente familiar pode estar atuando nesse momento, com certeza. Desculpa, gente. Rita, você está com a mão há muito tempo levantada. Sim, certo. Fala, Rita. Bom, os assuntos andaram, mas a gente parou num assunto que, para mim, é pertinente, né? Estou ouvindo a Kelly falar. Claro que cada um tem uma posição, um olhar diferente do outro. Eu vou falar como causa conhecida. Eu acompanhei dois tipos de adoção. Um bem perto de mim e um ou outro longe, mas eu também acompanhei desde criança, né? Eu vejo, por essa parte, que a questão da adoção é uma coisa muito delicada, né? Eu acho que existe isso. Eu estou contando da minha experiência. Fora tudo aquilo que a gente já conversou. Uma coisa que o Bert, acho que foi o Bert Hellinger que trouxe, que foi a questão de você, vamos usar a palavra, se lembrar dos pais que deram para a adoção, né? Normalmente, isso não acontece. Né? O que acontece pela experiência que eu tenho? Eu acho muito bacana isso que o Hellinger colocou, de quando você adota crianças ou crianças, sei lá quantos, você cultuar, vou usar a palavra, cultuar aqueles pais que deram à luz e entregaram para a adoção por N razões, que a gente não cabe aqui ficar criticando ou avaliando, né? Mas a questão de adoção, é isso que eu quero falar. É uma coisa muito... Primeira coisa, eu acho que nesse ponto, eu achei legal de você se lembrar dos pais que deram para a adoção. Eu acho que isso é um ponto. Só que quando, pelo menos isso que eu percebi, quando essa criança é adotada, a primeira coisa que é feita é esquecer os pais que deram para a adoção, né? Quem adotou, né? E quem deu para a adoção. Então, essas crianças, muitas vezes, nem sabem que são adotivas, elas sabem por isso e são. Às vezes, os pais, por medo, não contam para essas crianças que elas são adotivas. mas eu vi casos de que cada vez que a mãe ou o pai tentou contar que elas eram adotivas, elas fugiam do assunto, mas elas sabiam que eram adotivas de uma forma intuitiva e etc. Eu vi a adoção, por exemplo, que não deram muito certo ou foram até trágicas. E a Kelly, falando do caso dessas crianças, que elas foram devolvidas e voltaram e foram devolvidas, pelo que eu presenciei, isso é uma opinião minha, às vezes é preferível você devolver essas crianças, deixar que uma família amorosa pegue, do que você depois destruir essa criança, né? Então, assim, eu penso que, assim, a questão da adoção, eu acho que existe um pouco de idealismo de quem adota. Eu não sei quem que falou, que, assim, parece que a criança já chega pronta, né? Acho que foi a Kelly mesmo que falou, né? A ideia de que a criança já vai chegar pronta, de que ela já vai chegar com gratidão por aqueles que estão adotando, e, na prática, a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Então, essa questão da adoção, para mim, é um caso bem delicado mesmo. Eu acho que a pessoa que vai adotar, ela precisa ter, lógico, que cada um na sua consciência, não adianta a gente querer esperar do outro aquilo que a gente pensa, né? E, assim, eu não tenho filhos, na verdade, eu optei por não ter filhos, e também nunca pensei em adotar. Mas eu vi algumas adoções, umas deram muito certo, e as outras foram catastróficas, né? Justamente por isso, né? Porque a criança chega, ela chega com a história da família, aquilo que a gente está falando, dos elos, né? Aquela história de lá de trás, do que aconteceu com a família biológica. E uma dessas adoções que eu presenciei, a própria pessoa aqui, que é adotiva, falou para mim, falou que passou por uma constelação familiar, e o tempo inteiro, ela ficou do lado da família biológica. Ela não ficou do lado da família naquele momento ali da constelação, né? Então, essa questão que vocês estavam falando o tempo inteiro aí, me chamou essa atenção. E me ocorreu uma coisa, e me veio à mente o filme do... do... Divaldo, né? Que ele tinha um obsessor há 400 anos atrás dele, e que ele só conseguiu... Os dois conseguiram, de qualquer forma, mais o Divaldo do que o outro, né? Através do amor mesmo, né? Quando o Divaldo se abriu para o amor, pelo obsessor dele, há 400 anos atrás, eu acho que isso acabou pondo um fim naquele conflito dos dois. O outro ainda...